Eita porra, deixa o bairro no 4DC porra, mano eu marquei esse caralho Taí está esperando o que? Taí está esperando o que? Taí está esperando o que? Então bora fuder Taí está esperando o que? Taí está esperando o que? Então bora fuder Não tem hora, não tem dia, não tem tempo pra sentar Não tem hora, não tem dia, não tem tempo pra sentar Senta agora, tá aí na vai Senta agora, tá aí na vai Senta agora, tá aí na vai Senta agora, tá aí na caralho Não tem dia, não tem hora e tem momento pra sentar Não tem dia, não tem hora e tem momento pra sentar Vai Nicole, vem Nicole, vai Nicole, vem Nicole Eu gosto dessa sapeca, aquela chuva, vem Nicole Vai Nicole, vem Nicole, vai Nicole, vem Nicole Eu gosto dessa sapeca, aquela chuva, vem Nicole Vai Nicole, vem Nicole, vai Nicole, vem Nicole O brabo da putaria, o maestro é o DJ Max, né? Já sabe, já sabe, né, piranha? Com a mão no meu piranha O Max é finista, puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu